Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os riscos de dirigir alcoolizado, trânsito nesse período de chuva e a imprudência de motoristas. O Tribunal de Justiça do Pará suspendeu o aumento do IPTU. Paraense deve esperar chuvas diárias longas e com poucas pausas. Encontro regional com presbítero foca na saúde mental dos sacerdotes. Exposição fotográfica Terra sem Mal reúne imagens antigas da capital amazonense. E na entrevista de hoje vamos falar sobre passagens aéreas. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. No último final de semana, o Departamento de Trânsito do Pará flagrou seis motoristas dirigindo embriagados em rodovias do Estado. Dirigir sobre efeito de álcool é crime e põe em risco a vida de quem está dirigindo e todos ao redor. O feriado de carnaval deve levar muita gente às estradas no próximo fim de semana. Com o fluxo maior, aumenta também a preocupação com uma dupla que não combina em nada, álcool e direção. Em 2016 foram 865 casos de acidentes onde envolveram pessoas que estavam sob efeito de álcool. Agora em 2017, o ano que passou, temos já 860 casos. Ou seja, o que a gente observa é que os números cada vez mais só crescem em relação à questão da alcoolemia. Mas o Detran não descansa enquanto não diminuir esses números mais e mais. No primeiro fim de semana de fevereiro, seis motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nas estradas paraenses. A operação foi feita na Operação Lei Seca, que é uma das principais do Detran e ocorre nas vias e rodovias paraenses. Mas o departamento também afirma que atua também em campanhas dentro dos bares. O Detran continua com as ações dele no campo fiscalizatório para combater a questão do álcool e direção, que é uma mistura que realmente não dá certo. E além disso, o Detran, através da educação para o trânsito, tem uma equipe diretamente relacionada com um projeto chamado Transitando nos Bares. O que seria Transitando nos Bares? O cidadão ali é abordado no momento ainda que ele está consumindo a bebida alcoólica e são feitos testes nele. Não é gerado nenhum tipo de infração administrativa, apenas um alerta para ele que a condição que ali ele se encontra não é compatível com a direção veicular. Então, nós trabalhamos sobre essas duas frontes, além da publicidade, que fazemos maciçamente para que alcance as pessoas e diminua esse índice que ainda é muito alto. Mesmo com um grande apelo de conscientização para os riscos de dirigir alcoolizado, o Brasil continua no ranking de mortes no trânsito. E boa parte delas está ligada ao álcool. 61% dos casos de acidente de trânsito, a pessoa estava sob efeito de álcool. E quando envolve o álcool, aumenta-se a velocidade, perde-se a percepção e o índice de morte é muito alto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para quem dirige embriagado é de mais de 2.900 reais. O motorista também fica impedido de dirigir por 12 meses. É uma infração de natureza gravíssima, são sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. Mas independente de toda essa questão administrativa, e ressalto-se também que tem a esfera penal. Ou seja, o cidadão ali pode responder penalmente pelo aquele ato dele. Ou seja, ele pode ter a ficha dele, vamos dizer assim, suja. Ou seja, ele passa a ter registro perante ao judiciário. Então, independente da questão administrativa e judicial, que são dois fatores preponderantes, mas temos aí a vida, que essa não tem preço e essa tem que ser resguardada, não só a sua como de outra. E vamos continuar a falar de trânsito em virtude de um novo estágio nas obras do BRT, o acesso à Avenida Mário Covas pela Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém, no sentido Icoracira, em Troncamento, foi bloqueado. A interdição começou hoje pela manhã e, segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a interdição é necessária para a conclusão de um trecho da pista de concreto que integra o viário no entorno do Terminal Tapanã. Quem estiver na Mário Covas e quiser seguir em direção ao entroncamento, deverá dobrar à direita na Augusto Montenegro e acessar o retorno em frente a um supermercado e seguir viagem. Vamos voltar a falar sobre trânsito. Neste período de chuva e com o tráfego complicado em alguns trechos da capital paraense, como na rodovia Augusto Montenegro, com a construção do BRT, a situação não é diferente. No trecho da Avenida Independência, onde há a construção de um elevado, mesmo com a fiscalização de agentes de trânsitos e placas sinalizadoras, a imprudência é grande. Quem precisa passar na rodovia Augusto Montenegro todos os dias reclama da situação do trânsito. Muito complicado, não é fácil para nós que trabalhamos em campo enfrentar todo dia congestionamento aqui na Augusto Montenegro. A rodovia é sempre muito movimentada. O fluxo no entorno do elevado da Augusto Montenegro é grande, todos os dias. E apesar das fiscalizações e sinalizações na área, ainda há muita imprudência por parte dos condutores. As principais imprudências são conversão à esquerda, de respeito à placa de sinalização, são as carretas que furam o bloqueio, que não são autorizadas a passar por baixo do elevado. É basicamente fração do tipo de comportamento mesmo. Com a construção do elevado, veículos pesados ficam proibidos de atravessar Augusto Montenegro. Como é que pode fazer uma altura dessas de 3 metros? Não pode, aqui passa carreta. Eu acho que a solução, não sou engenheiro, mas acho que a solução para gastar em menos, seria fazer uma lombada assim, baixando o solo, porque pode levantar e sair de novo. A primeira interdição que se deu fazendo o debaixo do elevado em 24 horas, foi no dia 4 de janeiro. Então, praticamente nessa data de 4 de janeiro até hoje, já foram registrados mais de 8 acidentes com veículos pesados. Mesmo com as placas e agentes de trânsito no local, ainda houve desrespeito. Alguns entalaram no pórtico, no pré-pórtico que colocamos lá, de uma sinalização, aí teve que ser retirada a sinalização. Outros furaram bloqueios, ficaram presos no New Jersey. Dentro dessa concepção, a gente primou pela segurança de retirar esses veículos pesados e deixar somente os veículos de passeio no local. O fluxo de veículos de grande porte foi direcionado para áreas regulamentadas de retorno. Sim, no sentido de quem vem de Coraci, que quer retornar, passando o elevado, nós temos o Mangueirinho, onde provisoriamente fizemos o retorno justamente para dar essa sustentabilidade para nossas operações. E do outro lado, passando o shopping um pouquinho. Outras vias de Belém são recomendadas para condutores de veículos pesados chegarem ao centro da capital. Na verdade, a rota de carga desses veículos pesados é pela Pedro Álvares Cabral. Então, o veículo que vem por Ananideu, ele pode vir pela Laércio Barbalho, entrando pelo Augusto Montenegro, adentrando a Centenário, em direção a Júlio César, ou pode pegar a Arthur Bernardes ou a Pedro Álvares Cabral como rota de carga para o centro. O diretor de trânsito orienta os motoristas. A Prefeitura Municipal de Belém, através da CEMOB, agradece o espaço e solicita que as pessoas que transitam com seus veículos pesados, elas evitem passar por baixo do elevado. O elevado hoje está totalmente fechado ao trânsito de veículos pesados, sendo colocados desvios à direita para quem vai para a Icoraci, passando o shopping ao retorno, e quem vem de Icoraci também decide desviar à direita, pegando o retorno no Mangueirinho. Há cerca de um ano, a Agência Nacional de Aviação Civil estipulou novos direitos e deveres dos passageiros do transporte aéreo, como cancelamento e compra de passagens aéreas. Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre estas regras. Hoje é quarta-feira, dia de falar de direitos aqui no Nazaré Notícias. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre as novas regras para o transporte nas companhias aéreas que entraram em vigor desde o ano passado aqui no Brasil e desde então tem causado muitas polêmicas, muitas dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, nosso WhatsApp é o 9802-3444. Aqui comigo está o advogado Paulo Barradas. Doutor Paulo, quando a gente fala dessas regras das companhias aéreas, a gente tem muitas dúvidas, porque são regras de muitos sub-itens, vamos dizer assim. Começando, a pessoa na hora de adquirir uma passagem tem que ficar bem atento ao que a companhia aérea está falando ali naquele site? Verdade. Este assunto é um assunto que gera um montão de problemas. Gera um montão de problemas porque as empresas são muito ricas, são muito poderosas e criam regras o tempo todo, regras próprias o tempo todo. É um assunto problemático porque o poder público federal é muito fraco ao defender o consumidor e ao defender a população nessa seara. Aí eu estou falando da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, que cria uma série de regras que vão apenar o consumidor, mas na hora de defender o consumidor ela é muito fraquinha. Enfim, é um assunto que cria muito problema e que, portanto, representa um significativo número de demandas no poder judiciário. O consumidor deve ficar extremamente atento. Um direito básico que o consumidor tem é o direito à informação. O consumidor deve se informar acerca exata do produto que está comprando. Aquela passagem que eu estou comprando me dá franquia de bagagens, não dá franquia de bagagens? Naquele preço já estão embutidas as taxas, as taxas de embarque, etc. Estão fora as taxas? Porque se eu não souber exatamente o que eu estou comprando, eu estarei sendo lesado. E se a empresa não me informar clara e explicitamente a regra que ela criou e que o governo permitiu, lamentável, mas essa é a realidade brasileira, esse assunto vai acabar certamente sendo discutido no poder judiciário, o que traz prejuízos para todo mundo. Prejuízo para a empresa, porque terá uma demanda e uma possibilidade de perder. Prejuízo para o consumidor, porque a possibilidade de ganhar é mais distante, é mais afastada. Prejuízo para o Estado, porque vai ter que parar a sua máquina, a sua estrutura judiciária para um problema facilmente resolvido. Se o poder público federal, se a ANAC fosse mais presente, mais atuante, mais eficiente, não teríamos aquele problema atrapalhando o poder judiciário. Então, o primeiro segredo é, saiba exatamente o que você está comprando, faça print do que você está comprando quando fizer isso pela internet e busque se informar exatamente sobre todas as características daquele produto. Dr. Paulo, é importante a gente destacar logo de início o que essas regras, essas mudanças vieram justamente dizendo que é abaratear o custo das passagens, o que na prática, do ano passado para cá, não se tem notado. É verdade. Como diz o poeta, este dom de iludir, esta mentira, esta falácia, é recorrentemente utilizada por parte dos governos, porque nós estamos dificultando a sua situação para as passagens ficarem mais baratas e não ficam. Nós estamos dificultando a situação para gerarem mais empregos e não se gera. Nós estamos dificultando a sua situação que é para todo mundo ter aposentadoria e não garante a aposentadoria de todo mundo. Então, infelizmente, esse grau de confiabilidade do governo, sobretudo do governo federal, ele vem extremamente prejudicado nesse tipo de alteração. Me parece muito com a técnica roubesiana de prometer um futuro extremamente nefasto para a gente ficar satisfeito e alegre com a miséria que se vive no presente. Vamos então a essas regras e a principal delas, que causou mais polêmica e mais dúvidas, é quanto a essas franquias de bagagem. Cada empresa ficou livre para determinar o valor da sua franquia, quantas malas o passageiro pode levar? A empresa não é mais obrigada a garantir uma quantidade de bagagem. As malas. Ela está vendendo o transporte do passageiro, o transporte do consumidor e não é obrigada a, junto com ele, oferecer o transporte de sua bagagem. O governo permitiu, o governo brasileiro permitiu que as coisas fossem dissociadas. Então, quando eu compro a minha passagem, se não estiver incluída no preço da minha passagem o transporte das malas, a contratação desse transporte será um outro contrato. Será a minha passagem, é um contrato, outro contrato é o despacho da minha bagagem pelo qual eu vou pagar um valor. Com o detalhe de que o governo não tem o mínimo controle sobre esse valor e que algumas empresas cobram valores absurdos pelo transporte, que é por quilo que se paga, pelo transporte daquele tipo de mercadoria, levando-se em consideração que o consumidor já tem que embarcar naquele momento ali e não tem como contratar o transporte dessa bagagem com outra empresa fora do aeroporto, fora do ambiente onde ele se encontra. Então, ao passo que o governo vai sendo permissivo com as empresas, com capital, enfim, ele vai punindo o consumidor progressivamente. Agora, na bagagem de mão, aumentou a franquia de 5 para 10 quilos, só que dentro de algumas especificidades. A franquia aumentada de 5 para 10 quilos me trouxe alguns problemas, que foi a determinação do tamanho e do volume da franquia. Cada empresa diz que eu posso levar 10 quilos comigo, independentemente de pasta, de bolsas mulheres, de laptop, etc. Eu posso levar uma bagagem de mão de até 10 quilos, mas aí cada empresa estabelece o tamanho desse volume. A empresa pode estabelecer que eu posso levar 10 quilos num recipiente de 10 por 10 centímetros, ou seja, praticamente inviável. E que tudo mais eu tenha que despachar pagando. Ou seja, inviabiliza o consumidor sob os olhares contemplativos e permissivos do poder público. E o prazo para reembolso? Teve mudanças, doutor Paulo? O prazo para reembolso, esse então está cada vez mais confuso. O consumidor pode solicitar o reembolso até 24 horas depois que ele receber o cartão de embarque. Ou seja, 24 horas depois da compra, desde que esta compra seja com 7 dias antes do embarque, ele não terá nenhum desconto. E se reembolso seja solicitado até 7 dias antes do embarque, ele não terá nenhum desconto. Se eu entrar nesse prazo de 7 dias, eu passo a ter descontos progressivos, que a legislação não diz quanto é, e que cada empresa cobra o que quer. Ou seja, laissez-faire, laissez-passer, cada um faz o que quer e o consumidor que se vire para sobreviver neste meio. Aí que entra a questão do direito à desistência da compra da passagem, segue a mesma regra? Segue a mesma regra do Código do Consumidor de desistência da compra da passagem, porque toda aquisição feita fora do estabelecimento dá direito ao prazo de desistência de 7 dias. Isto é lei, não pode ser desconsiderada, mas, em princípio, as empresas não aceitam essa lei. Logo, o consumidor, para obter esse direito, ele deve buscar o Poder Judiciário. Outra situação recorrente é o caso de extravio, danos ou violação da bagagem. Aqui também tiveram mudanças? Pois é, a bagagem, a nossa bagagem, nessas empresas que fazem o transporte de pessoas, elas são muito maltratadas, elas são violadas, elas são quebradas, elas são jogadas de qualquer forma. E vejam, a gente paga por esse serviço. A situação é tão crítica que, hoje em dia, o consumidor está sendo obrigado a lacrar a sua bagagem com filme, que é para que a empresa não viole a sua bagagem e mexa no que tem lá na bagagem. Veja a que ponto de precariedade de prestação de serviço nós chegamos. Então, a lei não poderia ficar avessa a isso, mas tratou de forma muito leve, muito light, dizendo que a empresa tem um prazo de sete dias para reembolsar, vamos dizer assim, o consumidor pelo extravio de sua bagagem, caso ela não ache a bagagem dele, ou para pagar os danos causados na bagagem. Normalmente quebram as maletas, normalmente abrem as maletas, todo mundo sabe, todo mundo que viaja no Brasil sabe que essas pessoas são absolutamente, a maioria delas, são absolutamente irresponsáveis no trato, no cuidado com a bagagem. A lei, no entanto, não estabelece valor. E para se ter o valor exato do que vai ser reembolsado, é necessário que, antes do embarque, se faça uma declaração de bagagem, dizendo o que continha ali. Se houver a declaração de bagagem que não é habitué, porque na hora do embarque que ela é feita, ela atrasa o check-in, a pessoa, só com a declaração de bagagem, terá aquela bagagem, daquelas especificações, indenizada. Quem não fez a declaração de bagagem, é uma estimativa que cada empresa faz a sua. E para a gente finalizar, doutor Paulo, essas mudanças previstas pela ANAC não alterou uma regra, que é a assistência material em caso de atraso e cancelamento dos voos, por causa, na verdade, pelo fato da companhia, por motivo dela. Exatamente. O atraso do voo, isto é tratado pelo Poder Legislativo, já não é mais competência da ANAC, portanto a ANAC não poderia alterar. Esta permanece, imagine você, uma pessoa que esteja fora de sua casa, que esteja em trânsito para fazer um transbordo numa cidade estranha, numa terra estranha, e que tem que esperar 24 horas de atraso de transbordo. Isto tudo vai certamente causar transtornos e a empresa, a partir de 4 horas, ela é obrigada a fornecer alimentação, estadia e contatos telefônicos com internet para que a gente possa informar as pessoas que estão nos aguardando, seja de natureza profissional, seja de natureza familiar, pessoal e o que for, de que nós não estamos em situação de risco. Simplesmente atrasou o voo e a situação já está sendo composta. Isto, não houve nenhuma modificação a esse respeito e continua valendo a regra da lei. O Tribunal de Justiça do Pará suspendeu o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, aqui de Belém. A decisão atendeu a uma ação popular. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, de acordo com a Justiça, o reajuste da aplicação do IPTU deve ser conforme os índices da inflação acumulada atual especial. O IPCA, calculado pelo IBGE em 2,93% e não os 16% aplicados no tributo de 2018. A Prefeitura de Belém informou que vai cumprir a decisão da Justiça, mas vai recorrer. Enquanto isso, o pagamento do IPTU 2018 está suspenso. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre o tempo. As chuvas na região amazônica devem se intensificar nos próximos meses. O paraense deve esperar chuvas diárias, longas e com poucas pausas. A chuva vai acompanhar os paraenses por longos dias. Isso porque o período chuvoso no Estado ganhou intensidade no início do mês de fevereiro. A chuva, nos próximos dias, ainda o tempo na região metropolitana de Belém ficará encoberto, nublado. Com alguma melhoria já. Quarta-feira tem uma melhoria pouca e quinta-feira volta a ficar totalmente encoberto, nublado. A partir de sexta-feira, você já poderá ver o sol aqui em Belém, região metropolitana e grande parte do Estado. Sexta-feira, sábado e domingo vai ter umas manhãs de ensolaradas e as chuvas voltarão a ocorrer mais no final da tarde para a noite. Nos dias 13 e 4 de fevereiro, o encontro de três fenômenos meteorológicos de uma só vez provocou aproximadamente 48 horas de chuva intensa. O que ocorreu nesse final de semana, já previsível pelo Instituto de Meteorologia, foi a migração da zona de convergência intertropical, que ultrapassou a linha do Equador no seu deslocamento do hemisfério norte e atingiu um grau sul, ficando às 48 horas sendo alimentado por um sistema frontal da América do Norte. Ou seja, desde a costa oeste da África, tinha uma linha de instabilidade fortalecendo o sistema. E as chuvas, por isso que elas iam e voltavam continuamente por mais de 48 horas consecutivas. Por isso foi possível a previsão de amanhecer com chuvas nos três dias. Nos próximos dias, a chuva deve dar uma trégua, aparecendo apenas no fim da tarde. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia do Pará é que o tempo nublado e as chuvas permaneçam no mês de fevereiro. O fenômeno fica menos intenso, mas segue até o mês de abril. Esse período chuvoso, ele vai ficar, eu diria assim, predominantemente, o paraense não estava acostumado nos últimos 15 anos, depois de 2000. Até o mês de março e abril, não vamos ter muito sol, e sim o céu normalmente nublado, com sol entre nuvens e passando a encoberta. Será um período chuvoso diferente, atípico, porque pode acontecer a cada sete, dez dias, uma situação dessa, de ficar dois dias chovendo, 48 horas com chuvas, com poucos intervalos. Isso daí vai ainda acontecer no mês de março e abril e a melhoria mesmo do nosso período chuvoso só vai acontecer a partir de maio. E agora nós vamos aproveitar e ver como fica o tempo em alguns municípios da Amazônia. Em Cametá, no nordeste paraense, a quinta-feira começa com o céu encoberto, mas ao longo do dia a previsão é de chuva, principalmente no final da tarde e início da noite. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 28 graus. Na capital do Acre, a meteorologia prevê céu encoberto durante toda a quinta-feira. E mesmo com o céu carregado, não estão previstas chuvas. Elas devem aparecer somente no final de semana. A mínima prevista é de 24 com máxima de 31 graus. No município de Lábrea, no estado do Amazonas, a quinta-feira também será de céu encoberto. Ao longo da noite, o céu ficará com muitas nuvens e não estão descartadas chuvas. A mínima prevista é de 24 com máxima de 30 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Encontro Regional com Presbítero O presbítero foca na saúde mental dos sacerdotes e a exposição fotográfica Terra Sem Mal reúne imagens antigas da capital amazonense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do encontro promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Regional Norte 2. O encontro regional com presbítero tem o tema sobre a saúde mental dos sacerdotes. A proposta do encontro era abordar a saúde mental dos sacerdotes. Ele foi realizado no Centro de Evangelização São João Paulo II situado na rua Doutor Assis bairro da Cidade Velha em Belém. Nós na verdade sempre temos a formação dos padres que é necessária a formação psicológica a formação também intelectual a formação espiritual e esse encontro ele vai preparar o Encontro Nacional dos Presbíteros que vai acontecer de 26 de abril a 2 de maio em Aparecida e o tema é sobre o sacerdote o presbítero como discípulo e pastor do rebanho e assim a gente quer se preparar melhor para esse encontro nacional e aqui vem essa formação que é mais dedicada assim ao interno nosso nosso equilíbrio emocional também os desafios que hoje existem sobre a pessoa e a pressão também do padre porque ele é pastor ele sofre também assim como as pessoas essa dor também que existe presente em toda a sociedade os padres participaram da palestra o sofrimento psíquico dos presbíteros ministrada pelo psicólogo William César Castilho Pereira são as manifestações que também os padres apresentam porque são pessoas humanas no conjunto de sintomas por exemplo desânimo apatia desinteresse até chegar evidentemente a um quadro de depressão às vezes raro muito mais pode ficar apenas nesse desânimo nesse esfriamento do exercício profissional para o cônigo Roberto Cavalli participante do encontro a temática discutida é fundamental para o cuidado da comunidade nós precisamos cuidar de nós mesmos para cuidarmos dos outros então é muito importante esse encontro é muito importante que o presbítero se abra também para colher isso no coração para ter e saber dessa importância de cuidar de si se preocupar com sua saúde se preocupar com a sua vida também para que possa ajudar melhor a comunidade aos fiéis a também caminharem e assim buscarem cada um o caminho de salvação esse trabalho é o que hoje e amanhã é uma oportunidade para que os padres se humanizem tornem mais pessoa humana né porque muitas vezes eles foram preparados para ficar dentro de uma redoma muito pura e muito perfeita e ninguém é isso jovens de Belém que pararam de estudar e querem voltar aos estudos podem se inscrever no Pro Jovem Urbano até o dia 28 de fevereiro o programa está com vagas abertas para jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino médio Mayra Leal tem mais informações o Pro Jovem é um programa do governo federal e que aqui em Belém é administrado pela Secretaria Municipal de Educação o Pro Jovem Urbano Belém está com inscrições abertas e é justamente para aquela pessoa que não concluiu o ensino fundamental e que quer concluir em um menor espaço em um menor tempo eu estou aqui com a Thalita Carvalho que é coordenadora geral do Pro Jovem Urbano de Belém e vai explicar para a gente como funciona Thalita uma principal dúvida no que o Pro Jovem se diferencia de outras modalidades como o EJA ou o Supletivo bom o Pro Jovem é uma modalidade de EJA porém ele integra uma qualificação profissional para este jovem certo no caso desta edição do Pro Jovem é uma qualificação voltada para o arco da telemática informática forma um jovem para ser assistente de vendas de telemarketing de microcomputador certo e além disso também ele oferece para esse jovem uma sala de acolhimento tá o que é essa sala de acolhimento muitos jovens principalmente mulheres deixam de estudar porque não tem com quem deixar seus filhos então o Pro Jovem ele oferece essa oportunidade para essa pessoa ir à escola e levar também a sua criança e ter um espaço lá disponível para essa criança ficar enquanto o pai ou a mãe está na sala de aula muito legal e quanto tempo dura esse curso e a pessoa que sai então já sai certificada de conclusão de ensino fundamental e com a certificação profissional exatamente o Pro Jovem ele tem a duração de 18 meses e no final do programa ele recebe as duas certificações de ensino fundamental e de qualificação profissional aqui em Belém o Pro Jovem vai ocorrer em uma escola específica quantas vagas estão sendo ofertadas onde fica essa escola estão sendo ofertadas para esta edição especial 200 vagas lá na escola municipal Rótari que fica no bairro da Condo precisa de algum critério para participar quem pode se inscrever bom quem pode se inscrever são jovens entre 18 e 29 anos que já estejam alfabetizados ou seja saibam ler e escrever o que eles precisam leva a RG CPF um comprovante de residência e um comprovante da escolaridade que ele parou porém se esse aluno não tiver esse comprovante da escolaridade não tem problema na hora a gente aplica um teste de proficiência com esse aluno e ele pode efetuar a matrícula dele perfeito então não importa em qual série esse estudante parou desde que não tenha concluído o ensino fundamental ele pode concorrer a uma vaga pode concorrer a uma vaga pode procurar a secretaria da escola Rótari e efetuar a matrícula dele tá certo Thalita obrigada por conversar conosco obrigada pelas informações então fica aí a dica aquele estudante que não concluiu o ensino fundamental quer concluir os seus estudos pode se inscrever no ProJovem a duração do curso é de apenas 18 meses e o estudante ainda sai qualificado profissionalmente tá aí uma boa oportunidade né um cursinho preparatório para o Enem com conteúdo repassado todo em libras a língua brasileira de sinais o cursinho bilingue para surdos com foco no Enem é uma iniciativa da Universidade Rural da Amazônia é gratuito e está com vagas abertas Maira Leal tem os detalhes Marcos o cursinho oferta 25 vagas e será realizado no campus Belém da Universidade Federal Rural da Amazônia a UFRA para se inscrever o candidato deve comparecer até a universidade até esta sexta-feira a inscrição pode ser feita no horário de 8 às 11h30 na sala do curso de libras letras no campus da UFRA em Belém lembrando que as aulas começam no dia 5 de março e vão até o mês de outubro sempre de segunda sábado pelo turno matutino Maira Leal para o Nazaré Notícias estudantes interessados em obter uma bolsa de estudos pelo ProUni já podem fazer a sua inscrição pela página do programa a inscrição vai até esta sexta-feira dia 9 Maira Leal tem mais informações Marcos as inscrições devem ser feitas no site do programa onde o candidato deve escolher por duas instituições turnos e cursos lembrando que só pode participar do ProUni aquele estudante que fez o ensino médio em escola pública em escola particular com bolsa pessoas com deficiência ou professores da rede pública de ensino e claro tem que estar enquadrado dentro da renda exigida pelo programa bolsas integrais são oferecidas para estudantes com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio e as bolsas integrais para estudantes com renda de até três salários a inscrição vai até esta sexta-feira e a primeira chamada já está prevista para o dia 14 de fevereiro Maira Leal para o Nazaré Notícias Na reportagem que finaliza o Nazaré Notícias de hoje vamos falar do Espaço Cultural Banco da Amazônia que inaugurou uma nova exposição o fotógrafo Rafael Gamba apresenta a mostra fotográfica Terra Sem Mal que reúne imagens antigas da capital amazonense A Manaus da década de 70 revisitada em fotos de família As imagens da exposição Terra Sem Mal foram encontradas no arquivo do pai de Rafael que reinterpretou os momentos registrados O trabalho consiste em revisitar essas imagens que meu pai fez em Manaus na década de 70 Eu reinterpreto essas imagens digamos assim fotografando elas a projeção delas novamente E tem também o vídeo da Viviane Geller que mostra exatamente o momento da projeção desses slides na parede no papel que eu fiz Rafael Gamba é natural de Manaus morou na cidade até os 3 anos não tem memórias da cidade mas os registros da família mostram o desenvolvimento da capital amazonense presenciado pelo pai uma velha história que ganhou um novo e afetivo olhar Eu recuperei essas imagens em princípio tentando fazer um resgate afetivo e o que eu descobri foi uma coisa muito maior ele não era um fotógrafo profissional ele era fotógrafo amador e ele fez um retrato da época ele retratou essa época de desenvolvimento da região é um trabalho muito rico nesse quadro ele mostra o que era esse espírito da época na região de Manaus A impressão que eu tive da exposição é a maneira como o artista buscou as fotografias a expressão que ele trouxe de uma cidade para a gente entender que a nossa cultura vai muito além daquilo que a gente muitas vezes imagina que é vai além de somente imagens nítidas entendeu A exposição foi contemplada pelo edital público de pautas do espaço cultural 2018 é a primeira a ser instalada no local neste ano O banco tem feito todos os anos esse edital e tem sido um espaço democrático todos os patrocínios que o banco tem sido realizados nós temos feito via edital a lei Rouanet o patrocínio espaço cultural para o público é um espaço importante de divulgação da arte e assim as pessoas podem a cada ano se habilitar quando o banco publicar o seu edital pessoa física artista esse ano o banco já tem 14 anos que faz essa exposição e a gente fica muito feliz em poder receber mais um evento cultural aqui nesse espaço Com o nome utópico o projeto Terra Sem Mal remete a busca de um lugar ideal Terra Sem Mal se refere a um título que é Terra dos Sem Males que é um lugar mítico que os índios criaram na época da colonização do Brasil que seria uma terra para eles longe dos brancos uma terra onde não haveria doenças não haveria guerra e onde eles seriam mais felizes e tal então é essa relação que eu faço A exposição pode ser visitada no Espaço Cultural do Baza de segunda a sexta-feira de 9h às 17h E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música